Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta com a maquiagem inspirada na maquiagem da Rihanna Inspirada na Rihanna, lembrando que eu não sou nem uma experta em maquiagem Mas eu tentei fazer algo parecido, tá bom? E espero muito que vocês gostem Se vocês quiserem saber como se faz a maquiagem da Rihanna Inspirada na Rihanna, é só você continuar assistindo o vídeo Beijos Música 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 Música